Olá Aline Canuto, minha nobre musa do rádio Alagoano. Olá mais uma vez para os nossos ouvintes e espectadores do programa Embalo Total aqui na Rádio Palmeira FM 104.1. Neste momento eu me encontro aqui na Palmas Veículos, eu vou conversar com ele que faz parte do marketing, o Juan que vai passar para os nossos ouvintes e espectadores ofertas e condições imperdíveis para você que quer adquirir o seu carro zero quilômetro. Muito bom dia Juan, repórter Juliana Neves, programa Embalo Total com Aline Canuto. Bom dia Aline, bom dia a todos de Palmeiras e de região também. Estamos aqui na Palmas com essa semana cheia de ofertas especiais para você virar a chave e começar o seu 2024 de Volkswagen zero quilômetro. Temos aí Polo Track com bônus aí que vai até 9 mil. Se você não está buscando rete, você tem também a opção do Sedan, que no caso é o Virtus, com bônus aí até 9 mil. E também temos Volkswagen T-Cross com bônus de até 22 mil. E lembrando que essa semana vai ter um evento especial aqui na loja, vai ser no caso sexta e sábado, voltado aí para Agricultor Rural, na questão do plano Pronaf. Então vamos estar aqui fazendo plantão de vendas para quem quer adquirir a sua picape aqui com preço especial. Este evento ele começa no horário de funcionamento normal da loja, Juan? Isso, vai no caso das 8 às 18 horas e no sábado de 8 à meio-dia. Muito bem, e também para quem não segue, quiser conferir as novidades, também pode estar seguindo a página do Instagram da Palmas Veículos. Isso, que é arroba Palmas Veículos. E também, Juan, para quem é, como você acabou de falar, para quem é produtor rural e também para quem é PCD, tem condições também, descontos imperdíveis. Isso, na questão da linha PCD, estamos agora com a família Sense, que no caso é o Polo Sense, Nivo Sense e a Tecroi Sense. Nivos e Tecroi com valor de R$ 99.990 e no caso o Polo com valor de R$ 86.990. Muito bem, então olha só, vem aqui para Palmas Veículos, porque eu tenho certeza que você vai encontrar diversos veículos com condições e ofertas imperdíveis. Juan, muito obrigado por sua participação mais uma vez aqui no programa Embalo Total, algo que você gostaria mais de dizer? Gosto de convidar todo mundo para vir tomar um café da manhã aqui, no caso, conosco, na sexta-feira e conhecer também a estrutura do caso da loja, que é um padrão Volkswagen. Muito bem, vem para Palmas Veículos. Diretamente da Palmas Veículos para o programa de maior audiência do Rádio Alagoano, o programa Embalo Total com Aline Canuto, repórter Julián Neves.